Ontem, dia 22 de março, sexta-feira nos Estados Unidos, uma bola de fogo cruzou o céu por volta de 20 horas em Seaford. Veja agora o vídeo de uma câmera de segurança que filmou o objeto. O chefe do escritório do meio ambiente da NASA, Bill Koch, disse tratar de um meteorito que se desintegrou ao entrar na atmosfera da Terra. Obviamente que a resposta seria a mais apropriada possível por parte da NASA. Mas analisando apenas um vídeo de uma câmera de segurança, não se pode concluir tal fato. Assim como também não pode se dizer tratar de um móvel. E é claro que estudos mais aprofundados não serão feitos. E o caso será apenas mais um esquecido pelo público geral. Se gostou de receber notícias em primeira mão aqui no canal, clique em curtir. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e adicione a favoritos. E não se esqueça de se inscrever para receber logo que sai os próximos vídeos do canal Área 51. E não se esqueça de se inscrever no canal.